Mec é, mec é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano Primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações de todo mundo, porque isso também é notícias, bro Mano, você já tá vendo o título, pois é, se clone a caminho de Angola Vocês viram o que aconteceu com Moçambique? Então, se você tem amor ao próximo, compartilha essa mensagem pra todo mundo Compartilha esse comunicado pra todo mundo Toda a gente que você conhece, facebook, whatsapp, instagram, compartilha Porque, provavelmente o ciclone dei, tá indo também pra Angola Vocês viram o que aconteceu com Moçambique, famílias de desalojada, cidades devastadas Muitas mortes, muitos feridos, nós não queremos isso Não sei se é pecado o que nós cometemos, oh meu Deus Nós já temos o MP lá, que nos devastou em mais de 38 anos Isso já basta pra nós, pô Agora o ciclone dei Só que a gente não pode fazer nada porque é coisa da natureza Não, por favor, meu pai, por favor, pai Olha pra nós, já basta o MP lá Então, mano, você vai compartilhar essa mensagem Olha isso que ciclone dei foi em Moçambique Então, eu vou ler aqui o comunicado Deiro das Telecomunicações e Tecnologia de Informação Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica Inamete, gabidente do diretor-geral Comunicado número 1, DG, barra Inamete 2019 Comunicado da imprensa sobre o ciclone O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica Inamete Vem por meio deste levar o conhecimento público Relativamente à informação que circula nas redes sociais Sobre a formação do ciclone a norte da Namíbia E que poderá passar por Angola Vimos informar o seguinte A circulação ciclônica observada no norte da Namíbia É uma altitude de 11 mil metros 250 HPA E a sua profundidade vista Até a altitude de 5.570 metros 500 HPA O centro do ciclone está localizado na latitude de 21,18 S E a longitude de 14,16 Ou seja, a circulação ciclônica está mais intensa em altos níveis E vai diminuindo de intensidade em médios e baixos níveis concretamente Próxima superfície terrestre O Inamete está a monitorar o fenômeno E aproveita para informar e tranquilizar a população Que se mantenha calma e serena Compartilham essa notícia Mano, porque isso aqui é muito perigoso, sabe? Vocês estão a ver aí, isso tudo aí Estão a ver aí, esses sinais, essas coisas tudo aí Pois é, fiquem ligados Porque o que esse ciclone faz, velho Leva tudo, tudo Não deixa nada Então se você está curtindo o vídeo Se inscreva no canal Atrás de as notificações E compartilha com todo mundo Porque isso também é notícia Ok?